Estou aqui com o meu amigo Romero Brito, ele acabou fazendo um layout no meu carro. Gostaria de perguntar, Romero, como que você teve a iniciativa de fazer um layout no meu carro? Qual foi a sua inspiração? A inspiração foi a sua coragem de entrar no carro e uma loucura de velocidade. E também o Brasil, a juventude, tudo que é coisa boa. Eu acho que você realmente experimenta os projetos jovens, as pessoas lá fora para ir atrás do que você quer. A corrida realmente é uma coisa muito especial. Eu gosto muito. Legal. O carro vai entrar na piscina, a coisa do milhão, então vai ser um carro que vai chamar bastante atenção. Ah, legal. Gostaria de perguntar também, você é fã de automobilismo? Você gosta de qual categoria? Pô, eu adoro carros. Adoro carros também, corrida também. Eu tenho muitos amigos, como você sabe, que são corredores, já vintei em Fórmula 1 também, vários carros. Vintei Bentley, Rolls, Ford, muitos carros. O lançamento do Mini Cooper aqui nos Estados Unidos, quando eles relançaram a Mini Cooper há muitos anos atrás. Então, o carro para mim é muito especial, é uma obra legal. Legal. Eu vi uns Bentley's, vi os Mini Cooper's aqui. Então tá, estaremos com a coisa do milhão. Que boa sorte, né? Obrigado. Eu vejo a hora de ver o carro aí, o seu aí, na velocidade, na pista. Se não, se quiser, liderando a corrida. Exatamente, né? Muito colorido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.